Já começaram as obras no centro de Lisboa, o trânsito vai estar condicionado nos próximos tempos, mas a Câmara de Lisboa já explicou quais são os percursos alternativos para evitar engarrafamentos. Nos próximos tempos, a circulação de automóveis em Lisboa vai estar condicionada. Em causa estão as obras de expansão do metro, a realização do plano de drenagem, a reabilitação da rede de saneamento e a repavimentação de vias. Assim, a Câmara Municipal de Lisboa explica que o trânsito vai estar condicionado em ambos os sentidos, na zona Ribeirinha e à Avenida 24 de Julho, e entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque. O acesso a estas zonas só será permitido a moradores e trabalhadores. Na zona da Baixa, os veículos com mais de 3,5 toneladas só poderão circular entre as 20 e as 8 horas. Apenas os transportes públicos vão poder circular nesta zona. Em entrevista à Cicnotícias, o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Felipe Anacureta, explica que apenas as pessoas que tenham o objetivo de ir à zona da Baixa Lisboeta devem dirigir-se nesse sentido, de modo a evitar a concentração de veículos. Os locais com circulação condicionada vão estar assinalados e contarão com a presença de agentes da polícia. Como alternativa de circulação, pode ainda ser utilizada a Quinta Circular, um percurso que parte de Alcântara e termina no Parque das Nações. No entanto, Felipe Anacureta explica que esta deve ser a última solução a ser utilizada, uma vez que existem melhores alternativas, como o Acril e a Avenida de Ceuta. Ainda não existem previsões para o fim das obras.